Nas faculdades públicas, como a de direito, o momento ainda é de matrículas e reconfirmações. As turmas estão quase todas constituídas e as salas de aula vão começar a receber os alunos ainda esta semana. Haverão desafios fortes da parte dos estudantes e também dos professores. Estamos ansiosos, estamos a preparar os últimos retoques que podem iniciar o ano acadêmico. O vice-reitor para os assuntos acadêmicos garante que nas faculdades de direito, economia, engenharia, medicina na UILA e no Instituto Superior de Undiva, no CUNENE, as condições estão todas criadas para o sucesso do ano acadêmico 2023-2024. Os professores estão preparados, as salas estão preparadas, os nossos estudantes estão aí. Os que entram pela primeira vez, dizer que se dediquem, que se empenhem. A Universidade é isto mesmo, é empenho, é dedicação. E, portanto, se todos se empenharem, quer os alunos, quer os professores, certamente é que o sucesso para este ano está garantido. Em todas as unidades orgânicas, afetas à Universidade Mandume e Andemofaio, está a terminar o processo de matrículas dos novos estudantes. Nós temos matriculados aquele número que foi aprovado como o número de vagas, que são 2.185 vagas. Portanto, são aqueles que fizeram o exame de acesso e iam ser aquele, e são aqueles que, obviamente, têm as matrículas feitas. No Instituto Superior de Ciências da Educação, está tudo pronto para mais uma etapa de formação de quadros. Para este ano letivo, esperamos que seja melhor, comparando aos anos passados. Queremos que haja maior proveito por parte de nós. Ainda estamos no processo de confirmações de matrícula. O processo está meio lento, através de, se calhar, algumas questões técnicas. E estamos a aguardar para que estas situações possam ser resolvidas, para que possamos ter um início de ano letivo saudável. Estamos preparados para que os estudantes tenham um ano letivo tranquilo. Neste momento, dos 3 mil candidatos que se inscreveram pela primeira vez, foram confirmados cerca de 650 estudantes no primeiro ano, nos 13 cursos de licenciatura. Escolas do ensino superior na província da Oila, prontas para o início das aulas. O que é isso?